Amores, olha quem voltou, minha gente Voltei agora com a make mais levinha Tirei aquele rímel porque... Aquele rímel não, né? Tirei a maquiagem de todo dia Deu um trabalho pra tirar tudo aquilo da face Que mesmo depois de tomar do banho Ainda tive que passar mais de maquilante pra tirar tudo E agora estou pronta, gente, ó Maquiagem basiquinha Tirei rímel, né? Porque meu olho irrita muito fácil com rímel Então eu falei, ah, vou ir sem rímel Porque senão, de repente, começa a arder e estraga a meia-noite, sabe? Então, ó, eu tô de lookinho Tô de vestidinho preto, que tem uma fenda lateral, ó Olha só, gente Esse vestido aqui Ele é assim desse tecido Ele é lá da Shein, ó Ele é desse tecidinho assim Bem quentinho E daí aqui do lado ele tem essa fenda Ó, dos dois lados Tá vendo? E tô de cotorninho no pé Olha só Cotorninho Ele tem esse salto mais grosso Então é de buenas pra caminhar E é isso, gente Simbora A gente vai de Uber Porque o moço falou que é muito melhor ir de Uber Porque as vagas é terrível E realmente é, gente Tá lotado, lotado Mostrei pra vocês um pouquinho Ah, não mostrei Acho que é a parte do centro ali Mas é isso Tô ansiosa pra conhecer tudo Gente, foi feito vários penteados lá na hora de tirar a foto Aí agora só pentei o cabelo E ele tá assim, ó E ele tava amarrado Vocês lembram que eu tava com ele amarrado? Olha isso, gente Perfeito Amanhã eu vou lavar antes da gente ir embora Porque foi feito maquiagem Pegou maquiagem no cabelo aqui Mas aqui no comprimento, ó Não tá oleoso ainda Ai, maravilha, gente Maravilha Então é isso Se embora O mozão tá pronto Deixa eu mostrar ele Tá pronto lá Tá colocando sapato Olha aí Tá colocando coturno aqui também Não é coturno, né? É um boot, né? É um boot Vou levar essa blusa O Wesley vai levar aquela Tá prontíssima aqui Gente, a gente foi usar a escova giratória, né amor? O Wesley arrumou o cabelo Quase que ele queima Porque aqui é 220 Quer dizer, não sei se não queimou, né? Cheirou queimado Cheirou queimado Não sabia, né? Porque tipo, ali no canto Tem uma que tá escrito 220 E as outras não, né? Aí as outras não deu certo Essas são 210, né? Aí eu ponho ali e vi que não era Cadê a potência Aí ponho na outra Também de um jeito Olha que gato, galera Não aguento não esse meu marido Ficou bom mesmo Tudo lindo Ficou lindo, amor Você é lindo Você que é lindo Bora, já chamou nossa carona? Já Tô chegando Tô chegando? Então bora descer, galera Vou levar essa brisinha Tô levando bateria extra da câmera Celular carregado Gente, minha película estragou, ó Pegou as máscaras? Olha o que aconteceu com a minha película Descolou Vou trocar só lá em cascadão, né? Ó, aqui tá fazendo meu look inteiro Ó, descer Gente, ó a escadinha que sobe pro nosso quarto Ficou mais estreita Apertadinha Essa aqui já é de boia, mas é normal E aqui é a recepção, gente Olha, tem até uma lareira, né amor? Aham Olha que lindo Super fofo Uma cristaleira ali Uma graça Gente, saímos pra passear Já fomos ali onde tem uma cobertura na rua Ó, não tô gravando muito Na realidade eu vou gravar sem falar Por causa das músicas, tá gente? Tá com muita música Porque todo estabelecimento tem música tocando Mas assim, eu tô encantada Encantada com esse lugar, gente Sério Eu gerei algumas fotos Olha só Perfeito demais Gente, viemos jantar Vou falar bem rapidinho Porque vai começar a música Olha que lugar legal Tem mesa lá fora Mas lá fora tá muito frio A gente pegou aqui dentro mesmo Depois eu mostro pra vocês o prato Se eu não falar é por causa da música Viu, gente? Que ventarola Gente, nossa Essa luz não tá me pra aparecer nem nada Ó, tudo luzinha amarela, gente Gente, olha isso Que lugar Chocada com a boniteza desse lugar Olha isso Cada canto que você olha tem um lugar Olha Jantamos Nem gravei lá, gente Nem fiquei falando Porque tinha música, sabe? Daí, da direitos autorais Vocês sabem Gente, tá um frio A hora que a gente vê Não tava frio desse jeito E agora esfriou Tô esfriado mesmo, ó O Wesley chamou Uber Pra... Pra gente vai estar indo de Uber, né, gente? Ainda bem que a gente veio de Uber Porque senão a gente não ia achar vaga pra estacionar Porque é lotado Então é isso, gente Tá esperando a nossa carona Pra ir pro... Ou ir pra um hotel Pra pousadinha Ai, que chique Pousadinha Primeira vez em pousadinha Primeira vez em tudo pra nós, né, gente? Mas é parecendo uma criança Que sai de casa Desse jeito Mas é isso, gente Eu tô assim Apaixonada Nossa Nossa, o prédio é tão alinhado É tudo muito lindo, sabe? Gente, olha isso aqui Como é lindo Olha Olha isso Onde você olha Você fica encantado, sabe? Chegou a nossa carona, gente Depois eu falo com vocês Gente Chegamos aqui na pousada Estamos aqui fora Estávamos fazendo foto, gente Vou mostrar pra vocês Segura aqui, amor O quanto é lindo aqui fora, gente Coisa mais linda Tá só nós aqui, tá? Por isso que eu tô sem máscara A Wesley já colocou a dele Ai Peraí que eu vou mostrar Gente, olha só Não sei se eu vou tentar mostrar aqui Tem essa parte aqui, ó Que é tipo um Não sei o nome disso Fugiu da mente agora Mas ali é a entrada Tudo tem luzinhas assim, sabe? Ó Daí aqui tem essas cadeirinhas Olha que graça, gente Aí tudo bem fofinho Aqui do lado é assim, ó Tem essa pontezinha aqui Olha que planta linda Sou apaixonada, né? Sou suspeita pra falar Ó, aqui tem luzinhas também Tem esse prédio aqui Olha só, gente Que lindeza Ah, essa parte, ó E ali é onde entra, né? Pra dentro dos quartos Na realidade já é recepção Daí os quartos Mas é lindo demais Aí aqui É onde é servido o buffet E tudo mais Ó Nosso carro tá lá Na garagem coberta É assim E pra lá tem mais garagem também Bom dia Bom dia Dia seguinte, gente Ó o lote aqui Gente, nem viajando A gente não para de trabalhar Uma, pega o meu celular ali Gente, hoje Ó o barulhinho Para de barulhar Gente, amanhã está chovendo Pesso na delícia Vai estar na janela Olha isso, gente Quanto tempo nós não acordamos assim, né amor? Nossa, que delícia Em apartamento você nem escuta se choveu, não? É Não dá pra ver a chuva Acho que vai pra ver um pouquinho, né? Que delícia, gente E daí agora A gente tá descendo tomar café Nossa, eu tô filmando um além Gente, tô com cara de assim Porque eu não ia descer tomar café Daí resolvi descer Mas não tá aqui, velho Deixa o pé Eu não ia descer tomar café Daí resolvi descer Então agora eu tô descendo tomar café Então, bora Arrapamos o prato e esquecemos de mostrar Amores Estamos prontos Subimos, né? Tomamos nosso café Subimos Gente, tomei banho, lavei o cabelo Deu sequer essa parte de cima Que tá seca Que tá molhada Mas ele vai terminar de secar sozinho Estou pronta Coloquei um look-it aqui Porque tá frio hoje Mas pronta Tudo pronto Pra Dar mais uma conhecida na cidade E Partiu Casa E é isso, gente Tô gravando pra vocês aí O que foi rolando E tudo mais Tô de cara lavada Depois eu vou fazer uma makezinha Pra, né? Poder tirar umas fotos E é isso Simbora O mozão tá pronto aqui também Mó gato Ainda não tá pronto Tem que trocar de tênis E põe meu terninho Isso que vai trocar de tênis E põe meu terninho Gente Um cachecol Olha isso Tá frio, né? Tá frio Eita, nós Gente, estamos saindo Olha de dia Como é essa pousada Gente É maravilhosa Nossa, gente É linda demais Olha Eu sou encantada Nesses prédios assim Diferentão É bem Lá no meio Ó Recanto da lua Aqui tem outro também, ó Olha esse Que lindo Fica aí, né? Que choveu, né? Não ia dar cada foto É, gente Choveu Mas a gente vai ainda Tirar algumas fotos Gramado não vai se livrar de nós Por causa de uma chuva, não Olha aí Tudo muito diferente Sou apaixonada Porque é muito Tipo assim Não é aquele padrão de casa, sabe? É diferentão, né, amor? Ah, é lindo Lindo demais Já fiz uma makezinha Enquanto Wesley tá vendo As coisas ali no carro Arrumei sobrancelha Passei um corretivo Na mesoleiras E um blush Nossa, coisa de filme isso, gente Olha Purinha, americanos Aham Lindo demais Tudo aqui é lindo demais É surreal Diferente A cidade inteira É muito lindo, gente Demais mesmo E é isso Agora a gente vai ver Pra onde a gente vai Gente Descemos aqui no No perto do Lago Negro Vamos lá conhecer Esse barulho é os carros passando E olha isso Não tô sabendo lidar não com essa cidade, gente Meu senhor Olha a bitidez disso, gente Meu Deus do céu Que gatice Bora, amor Gente, olha o Lago Negro Ele é negro de verdade, gente Não é brincadeira, não Que engraçado Olha aquele restaurante Que parece que tem neve Gente, que top Vamos descer lá embaixo? Bora Vamos lá Gente, viemos almoçar, não estou falando nada porque está tendo um musical vivo. O Wesley está concentrado tentando postar uma foto aqui. Pegamos uma fontinha, gente, para tomar. Estamos esperando, já fizemos o pedido do prato e estamos aqui na Rua Coberta, gente. Olha que rua mais linda, né? Gente, que isso, Brasil? Olha só, gente. Cada lugar mais lindo que o outro, né? Apaixonada! Gente, ali no banheiro, estou só eu aqui. Olha que banheiro mais lindo, gente. Apaixonada em cada canto. Vocês precisam de ver a parte de fora ali que eu vou gravar para vocês. Espera aí. Olha onde chegamos, gente. Tchau na mão. Olha só, gente. Que legal. Olha só, gente. Chocolate para todos os tipos de gosto. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é isso a gente muito muito bom viu não é fazer uma briga pra vocês não mas é muito bom mesmo gente estamos indo pra casa adeus para essa cidade linda a gente queria morar aqui super morar em gramado que lugar a gente que lugar pelo amor assim nos olhos brilham tudo quanto é lugar que eu olho eu dou um grito de boa gente é linda demais vamos para floripa agora é vim aqui em gramado e ali em florianópolis conhecer né amor é sem dizer que a gente vai por essa rota agora que é uma rota melhor que é uma rodovia pedagiada e é melhor sabe o pai mesmo falou nós vocês votar por lá é melhor tudo mais e nós vai viajar do lado do mar é a gente vai passar pelo litoral eu vou conhecer o mar gente que não conhece o mar e é isso daí vai ser uma viagem um pouquinho mais longa porém com estradas melhores sabe porque a estrada que a gente vê só pela misericórdia que tinha uns pedaços que o carro coitado acho que ele queria criar asas voar porque não aguentava mais pisar em buraco mas é isso gente agora bora que eu gravando mas é um pedacinho pra vocês e estou com o coração apertado tchau gramado amei conhecer você gente que lugar que lugar sem dizer do chocolate né amor fala aí você que não é fã de chocolate gente do céu o que a gente come não é não é escola não mas nem a palca de chocolate não é ele parece ser leve não é doce nossa é muito bom gente o parte daqui é surreal de diferente assim o sabor sabe esse amor de chocolate puro mesmo sabe e é um chocolate que não é aquele chocolate que mozão é um chocolate nossa não sei explicar pois ainda nem onde olha a gente tirando é o pior onde olha a pessoa tirando foto nossa mas aqui também todo lugar se olha se dá vontade de tirar foto eu tive que me controlar que senão eu queria postar tudo e a gente tira um um balanho de roupa de foto com a mesma roupa deve ficar tudo igual né o charles falou né por onde você vira a câmera tem um tem um cenário nossa olha aqui a rua torta que legal quer descer por ali quero não quero parar para tirar foto é isso gente então vou gravando pra vocês estou muito feliz de ter conhecido gramado era um sonho conhecer gramado gente e assim troca demais top demais gente decidimos vim ver a rua torta até toquei de blusa né pra sair looks diferente a gente essa cidade é já falei que ela é encampadora deixa eu mostrar pra vocês a rua torta ela é assim gente ela é cheia de ondas cheio de curvas ó dá pra ver olha que legal tá cheio de gente no meio olha só como tá cheio de gente mas ela é cheia de curvas pra cá pra lá pra cá é a coisa mais linda da sua vida e eu vou tirar uma foto aqui né porque eu não sou obrigada gente já estamos aqui no carro e foi ali tirei foto na rua torta gente que linda aquela rua né amor aviso pessoal que a gente não saiu de gramada ainda porque no take anterior a gente falou que estava sentida florianópolis mas daí nós passou pela rua torta isso aí gente acabei explicando tudo isso aí a gente estava passando que é sentido para a saída que a gente vai pegar e daí a gente viu rua torta aí eu falei ah não nem quero tirar daí eu falei vamos aproveitar e tirar já estamos aqui mesmo daí descemos tiramos e do lado na esquina da rua torta tem uma lojinha de lembrancinhas de 10 reais aí eu parei e comprei algumas coisas só algumas coisinhas daí eu mostro pra vocês é assim que a gente chegar no próximo destino aí eu mostro ai gente tirei até minha botinha tô com dor na minha joanete tá doendo pera agora pera pera não anda que eu vou tirar a blusa deixei vocês aí gente que eu vou me desencasacar amor você me ajuda pera aí pera aí deixa eu tirar um braço ai muito bem muito bem pronto é que dentro do carro gente é quente sai frio lá fora né amor apesar que agora tá dando uma esquentada de manhã tava mais frio joga pra trás agora chegando lá tá cheio de blusa ali atrás que daí eu troquei de blusa né tava com o casaco branco banha vermelha pelo menos pra ficar as fotos diferente lá na hora de postar né ó daí aqui ó armazém do presente foi onde eu comprei as lembrancinhas na realidade não é lembrancinha é pra mim mesmo né lembrancinha é pra mim mesmo simples assim e é isso galera ai gente comprei uma máscara nova fui obrigada a comprar uma máscara nova as vezes pera não anda ainda ontem eu fiz a make lá gente encheu minha máscara de maquiagem olha isso aqui ai não dava né gente tava horrível daí eu comprei uma máscara nova deixa eu mostrar só a máscara porque eu vou dar um jeito e eu vou ter que usar ela porque a minha máscara tá terrível gente tava terrível ó peguei uma bem diferente eu tenho rosa de bolinha preta que eu uso a do Wesley de vez em quando e aquela dali aí eu peguei essa daqui ó que ela é um rosê com brilhos né gente e dentro ela é assim ó e o cordãozinho dela aqui é bem confortável o Wesley tem uma que o cordãozinho é assim que daí quando a gente lava né eu uso a dele daí é bem confortável ó aí aqui tem esse biquinho assim é igual a que eu tava e o Wesley pegou uma preta pra ele posso abrir amor? olha que bonita de camurça ó gente você pegou essa pra ele ó é assim tá vendo? e o cordãozinho também é naquele bem confortável e dentro é assim legal amor acho que é assim que usa não é o contrário assim né ó bem bonita de camurça vida top né show e é isso gente simbora e eu vou gravando aí pra vocês tá bom meus amores? olha o mar é o mar? é tem certeza que é o mar? sim olha só gente olha só gente o mar caraca lindo né lindo né é de perder de vista hein nossa que lindo a primeira vez na minha vida que eu passo por uma placa dessa que placa? de ventania forte de ventania é olha só gente que lindo meu deus do céu é muito grande o olho assim não alcança ver o fim isso que é a parte que é a parte que não é da praia nem nada né e é lindo assim o mar 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 You'll find me there